É uma polêmica sobre o diamento de eleição e tudo mais. O senhor é candidato? Olha, eu me candidatei para salvar a prefeitura de Goiânia que estava em parafuso. Vou deixar a prefeitura. Até agora, eu não me veio a vontade de me candidatar à reeleição. E eu sempre tenho respondido, gente, se eu ficar pensando em política, eu desvio a minha atenção de administrador. E eu sou administrador, é 24 horas por dia, eu acordo com o empresadelo na cama, com o problema da prefeitura, de forma que tudo... Aí eu até disse uma vez e vou repetir aqui. Isso é bíblico. Tudo tem o seu tempo. Agora, eu estou no tempo de trabalhar. Quando chegar a época de eleição, aí é outra coisa. Eu até fico assim pensando, será que vão realizar a eleição nesse ambiente que o candidato não pode nem pegar na mão do eleitor? Se o senhor hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, qual seria uma proposta para a eleição? O senhor adiaria? O senhor apresentaria uma proposta para fazer o quê nesse momento que não dá para sair na rua, não dá para fazer comício, não dá para fazer reunião pública? Qual seria uma proposta ideal na visão do senhor? Olha, eu acho que a grande saída para a nação, isso iria... Não levem como se fosse interesse pessoal meu, que eu não faço isso. Mas hoje a saída para a nação, seria o Congresso prorrogar os mandatos dos prefeitos e vereadores por dois anos e meio, e daqui a dois anos e meio elegeria do presidente ao vereador. Fazer uma eleição única. Uma eleição única. Quer dizer, está faltando aí um líder nacional, e o lado de que fale que, olha, é isso, é esse aqui o caminho, não fica... Porque vai resolver o quê? Como fazer eleição? Então, seria uma ideia, não uma proposta. Uma ideia. O mundo político, o Congresso Nacional, o presidente da República, eles são os responsáveis pelos destinos do país, porque lá é que se votam as leis que estabelecem obrigações, deveres e tudo de prefeitos, vereadores, governador e Assembleia Legislativa. Prefeito, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o empresário, para o comerciante, em todos os tamanhos grandes, médios, pequenos, e a população, da importância desse momento, de todas as pessoas se cuidarem, para que o senhor e o governador não tenham que voltar atrás e voltar a fechar o comércio. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para que a população entrasse nessa guerra e não transformasse essa reabertura num vale tudo. Que cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada comerciante, seja qual a sua área de comércio ou de indústria, tudo depende de você, da sua participação. O ajuntamento é inconveniente, então não se junte. Isso aí ia encher as ruas, é inconveniente, então fique em casa. Bem, tudo vai depender da participação de cada uma. Esse é o mutirão de comportamento, que eu peço que cada um, cada uma, eu participe dele com o coração voltado para a humanidade. E, sobretudo, para Deus, porque é Ele que nos encaminha. É isso que a gente espera da população. Prefeito, muito obrigado por nos receber aqui e um bom trabalho para o senhor. Não sou eu quem realmente agradece a você, a TV, se deslocando lá do estúdio e vindo até aqui para nos dar essa oportunidade de conversar com a nossa população. Que Deus abençoe a todos.